Um de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Vou ver os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao andar aquele céu azul Pede ao Pai que quis ter o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Ele tanto amou, tudo suportou Ele tanto amou, tudo suportou Ele tanto amou, tudo suportou Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor